Em 2017, as despesas da Previdência ultrapassaram as receitas em mais de 182 bilhões de reais no regime geral. O aumento foi de mais de 32 bilhões de reais se comparado com 2016. Quando acrescentado o regime dos servidores federais e militares, o déficit chega a quase 269 bilhões de reais. O rombo na Previdência Social se explica pela queda da economia brasileira, com a consequente redução do emprego, o que diminui a arrecadação. Por outro lado, com mais gente chegando à idade de se aposentar e os idosos que já recebem os benefícios vivendo cada vez mais, somado ainda ao reajuste das aposentadorias, as despesas do governo nessa área só crescem. O governo continua defendendo que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional e está prevista para ir à votação no plenário da Câmara, agora em fevereiro. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então, é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. A não aprovação da reforma da Previdência, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade, tiveram que cortar valor de benefício. Então, o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido.